Olá, e a dica de hoje é sobre aquelas famosas consoantes duplas em italiano que parece que nasceram pra confundir a nossa cabeça. Mas não, hoje eu tô aqui pra mostrar que não é assim tão difícil, que basta ter um pouquinho de prática, né? Agustar o ouvido aí, e é por isso que eu vim aqui com essas duas palavras. Palavra sono e palavra sono. Sono tem só um N. Sono tem dois N's. O que é sono? Sono, com um N só, é a primeira pessoa do indicativo do verbo essere. Um dos verbos mais importantes da língua italiana. Io sono. Eu sou. Io sono nata in Brasile. Ou simplesmente podemos ocultar aí o pronome io, né? E diretamente sono nata in Brasile. Nasci no Brasil. Como aí na foto, no exemplo, sono Superman. No meu caso, Superwoman. Sono Superwoman. Sono contenta de vederti qui, da queste parti. Não? Sui miei social. Sono contenta. Fico feliz. Estou feliz em te ver por aqui. Estou contente. Por outro lado, sono, dois N's. O que que é? É la voglia de dormir. É a vontade de dormir. É o nosso sono. Sono. É um pouquinho mais forte como pronúncia nesses dois N's aí, né? Então, vamos a um exemplo. Alle nove di sera, ho già tanto sono. É vero. Ma adesso non ho sono. Agora, eu non estou con sono. Adesso non ho sono. Então, agora, vamos construir uma frase em que utilizamos essas duas palavras. Sono e sono. Sono una persona, che è sempre tanto sono. E aí, é o seu caso. Il mio. No. No. Figura qui. Fique sempre ligado por aqui pra ter sempre muitas dicas sobre a língua italiana. Um beijo.